Olá galera, tudo bem com vocês aí? Estou feliz de estar com vocês, mostrando um pouco mais do nosso trabalho. Oi Pompom, olá galera, tudo bem com vocês aí? Desculpa o atraso de estar com vocês, porque a gente estava aproveitando para ensaiar o nosso trabalho. Vem meio corrido, está tudo meio corrido, mas... Oi Pompom, vim aqui também para parabenizar a Bárbara Ramos, que é a ganhadora. Eu atraso, porque a gente estava aproveitando para ensaiar o novo show para ir para a Costa do Saúl, que é meio corrido, está tudo meio corrido, mas... De Anacaju, parabéns para a Bárbara Ramos, que é a ganhadora. Quero agradecer aos meus do concurso e de chegada a 100 mil seguidores. Obrigado pelo caro de vocês que estão todos os dias. Seguindo a gente, mandando um comentário, o DM, o seu povo também. Quero agradecer aos meus, eu tenho seguido todos, por ter chegado a 100 mil seguidores. Obrigado pelo caro de vocês, que estão todos os dias, seguindo a gente, mandando um comentário. DM, eu sigo todos os fã-clubes, os que vêm, os novos, eu tento seguir todos. E sempre, por mais que eu não respondo todos os DMs, mas com certeza todos eu leio. Obrigado pelo caro de vocês aí. Cadê? Vou responder as perguntas de vocês. Cadê as perguntas? Está chegando só comentários. Cariocas do Rael, Vanessa Araújo, beijo meu para você. Cadê? Vou responder as perguntas de vocês. Sempre respondo as perguntas. Cadê as perguntas? Está chegando só comentários. Socorro! Meu sonho. Cariocas do Rael, Vanessa Araújo, beijo meu para você. Obrigado pelo carinho. Sempre respondo você também. Socorro! Deixa eu baixar um pouco. Meu sonho, Israel, não vai. Pergunta, meninas, perguntas. O Pão Pão está me ensinando a mexer nesse computador aqui. Deixa eu baixar um pouco aqui. O Pão Pão está me ensinando a mexer nesse computador aqui. Por que tão lindo? Isso não é pergunta. Obrigado. Talita Carvalha, Dagmar, está aqui mandando fazer as coisas. Casar ou ficar solteiro? Por que tão lindo? Isso não é pergunta. Tem que ficar solteiro sempre, né? Com certeza. Obrigado. Talita Carvalha, Dagmar, está aqui mandando fazer as coisas. O que mais? Está vendo muito rápido aqui. Casar ou ficar solteiro? Porque eu atraso, eu atraso, porque eu sempre, né? Com certeza. Eu estava, a gente estava ensaiando aqui o show novo. E é um correria muito louco. Então até a gente decidiu ir fazer um lugar muito rápido aqui. Trazer tudo para cá para fazer aqui. Porque eu atraso, eu atraso, porque eu estava, a gente estava ensaiando aqui o show novo. Então eu tento sempre fazer uma coisa nova. Trazer uma música de novo. No íquim Olha já, todo show, eu tento fazer DVD. Diferente no começo. Se eu estou, está desde o começo comigo não Tfareia. Então eu tento sempre fazer uma coisa nova. Até o DVD, acho que. ou mudar o nosso segundo semestre desse ano com certeza a gente vai gravar no segundo semestre é um projeto grande é que a luta não está muito apertado já estou escolhendo é também as composições novas é o dvd acho que a gente vai trazer as nossas no segundo semestre desse ano a gente vai gravar é um projeto de sentimento com certeza essa música foi a segunda música que eu compus é tem muitas composições novas a segunda música que a gente vai trazer no momento em que a gente foi selecionando mostrar as músicas pra falar de sentir o álbum na verdade essa vez que foi a segunda música que eu estava fazendo uma coisa muito rápida de todos os tempos foi a segunda música que eu compus e não deu tempo mas a gente foi selecionado as músicas para para colocar no primeiro álbum e as emoções também não deu tempo de gravar porque a gente estava fazendo uma coisa muito rápida e colocar tudo foi muito muito bom graças a Deus e não deu tempo mas com certeza a gente vai gravar ela minhas emoções também outra música supólito fora do apertura mas com certeza a gente vai colocar deixar de trabalhar pra ficar assistindo brigado o que eu acho do luá o luá foi o cara que que revolucionou com certeza revolucionou a música nesse sentido levou levou as coisas pra um lado deixando de trabalhar pra ficar assistindo brigado porque eu acho do luá o luá foi o cara que revolucionou participou a música nesse sentido lança é levou levou as coisas pra um lado eu gostava essa galera antigamente com certeza eu tava vindo mais cara vindo muita gente talentosa aí certamente graças a galera que vai aprendizá-la participa de gravando tudo com certeza a gente deu muito o luá a outra vez que eu vi o luá isso né e um detalhe que eu achei doido que eu trouxe pra mim aqui no primeiro show dele e um detalhe que eu acho que ninguém quase conhecia as músicas ele só cantava a música dele com certeza os outros mas na maioria do show as músicas dele acho que você é bacana e eu não costa outros pra mim muitas coisas a brigada e já veio ligada e cara é alojando o show de brasília obrigado pelo carinho a cantar de espera da gente eza é que ele era todo porra bruno costa dela me abrigado e obrigado aí cara é alojando o show de braço a galera do carinho do caso você tem esperado a gente de tudo mais pra todo mundo é que o horário só eu vou de mais alguns aqui a brasilia brasilia um beijo brasileira e sempre recebeu a gente com todo carinho na verdade nossa casa em ir a fazer um som e já já para nós vamos verdade que eu sei a gente vamos aqui é uma galera graças a deus a brasília brasilia um beijo brasileira mais sempre recebeu a hora na hora na verdade o brasil é imenso dele e a nossa musicalidade foi bem aceita vamos vamos cantar morando a galera e depois de casa de beijo meu que a música eu gosto muito e nem agora tô trazendo ela mais para o show que é uma música que todo mundo fala bem dele agora era todos os blocos sempre comentam sobre a vamos cantar morando a poema e depois a gente canta beijo meu que a música eu gosto muito e nem agora tô trazendo ela mais para o show que é uma música que todo mundo fala bem galera até dos blocos a setembro sempre comentam sobre ela não não lá a apresentar a galera que é o júnior sepa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 mas em breve vai demorar que eu gostei muito mas a possível brinca é ver vocês nem vai demorar e infelizmente tem que agora infelizmente se é melhor já tem muito certo é dar pra cá que espira porque essa aqui é mais mais que você não há nada também com certeza de ferro é muito mas é a droga se eu é da nossa fabiano o zé zé de camas e será de jássia de matéria os anéis que sempre espira que mudou a minha certa nem hoje meu estilo foi meio para uma gente tem que ir de férias até o meu pra vocês é essa galera por esse carinho por esse amor todo eu vou voltar a fazer então vai ficar mais tempo no trigo bater agora é porque às vezes é corrido quando eu vou mexer já tá me perguntando em que a gente vai ser agora beijo meu pra vocês obrigado por esse carinho por esse amor todo eu vou voltar um pouco mais vou ficar mais tempo no trate ao fio com Deus aí valeu galera corrido quando eu vou mexer já está muito tarde não tem muita gente mas sempre o que 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 possa ficou ficou eu procuro responder todo mundo viu beijo meu pra vocês tchau tchau fica com Deus aí valeu galera